Já imaginares ligar o Game Boy Advance à televisão via HDMI? Agora é possível! Estás a ver o Retro Night. Boas pessoal, trago-vos desta vez um guia para o modo do Game Boy Advance, que é muito simples de montar. Antes de mais deixa já o teu like e não te esqueças de subscrever ao canal. Serão necessários os seguintes materiais para este modo. A bordo, claro, para instalar, chaves de precisão e soldador. Antes de comprares o equipamento, não te esqueças de ter a certeza se é 32 ou 40 pinos. Link na descrição para o vídeo. Para desmontar, utilize sempre um conjunto de chaves, o costume, uma chave Tree Wing e uma chave Philips. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí Agora usa já a Philips para remover a porta. Estou a tentar perceber se há algum modo no Game Boy Advance. Na altura que fiz a montagem não sei nada no YouTube, só mesmo as imagens e vi assim como que é. Como tenho que cortar a carcaça, tenho que deixar o modo no sítio correto para marcar e cortar. Demorou-me exatamente muito tempo para fazer isso, mas o que tem boa edição é mesmo isso. Agora no meu processo para cortar, experimentei várias coisas, experimentei o x-out, experimentei uma faca, experimentei também o burquinho. Acabei por preferir a faca pois acabo de ter mais facilidade em cortar o plástico. Também podem sempre fazer a experiência de aquecerem a faca e utilizarem a faca quente, só que existe um problema, deixar um imenso cheiro a queimado pela casa toda. Para conseguir instalar o modo é preciso ter mais cabo flat, por isso sugiro que façam todo o processo devagar, pois se enganarem está obrigatório comprar um ecra novo e ninguém quer gastar mais dinheiro, fora o dinheiro que já gastaram para a bordo. Não se esqueçam, o material tem sempre razão, por isso tentem ao máximo não forçar. Agora estou a tentar analisar qual é que é a melhor forma para o celular. É preciso ter mesmo muita atenção para não estou a estudar ou muito perto, pois se houver alguma distração podemos queimar e aviso, a queimadura não é uma queimadura leve. Nesta fase é agora soldar onde existe S01 e S02. Essa referência existe nas duas bordes. Deixo também uma imagem para terem a melhor ideia onde tenho que fazer as soldas. É só mesmo seguirem a imagem. A única forma mesmo para conseguirem soldar é colocarem sempre inicialmente um bocado de pasta de pasta de solda e solda claro, para soldar nenhum cabo. Agora é começar a montar. Estou a usar a pinça para ter a certeza que a solda ficou realmente bem feita. Agora é montar o flat que faz a ligação a bordo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Estou agora a fazer um pequeno teste para ter a certeza que está tudo a funcionar corretamente e não faz curto-circuito. Agora consigo confirmar que está a funcionar, é só montar tudo. Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Este é o último teste antes de eu ligar a televisão. Conseguem ver também a captação real ou eu ligar o equipamento no ecrã do computador. Infelizmente não focou bem. Não se esqueçam de fazer gosto e subscreverem ao canal. Um abraço e obrigado e até à próxima. E aí Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma